So please, então por favor, so please, if any of you, e aí que eu vou botar aqui, any of you, né, então qualquer um de vocês, né, any of you, qualquer um de vocês, fuss about it, fuss about it, gente, isso aqui é um phrasal verb, né, vamos colocar aqui, fuss about, que significa to complain about someone or something, então quando a gente reclama sobre algo, né, quando fica reclamando sobre, claro, acho que aqui ninguém reclamaria sobre uma situação dessas, né, Freddie, mas enfim, to complain about someone or something, reclamar sobre algo ou alguém, isso é fuss about, né, então se algum de vocês reclamar sobre isso, né, sobre essa situação, o que eu duvido que eles vão fazer, né, situação que não é de reclamação, né, aí, ó, outro phrasal verb que ele usa é frown about, E aí esse phrasal verb é form an expression of disapproval, né, ou, vamos botar aqui, ou displeasure também, então pode ser de, assim, algo que não é agradável pra você, ou que você desaprova, então quando você fala uma expressão de, tipo, ó, hum, uma expressão de, de desgosto, assim, de que tu desaprova, tu não tá feliz com aquela situação, tipo, hum, isso seria frown about, né, Então se qualquer um de vocês reclamar sobre essa situação, ou, né, tipo, ah, desaprovar isso, porque vai desaprovar o que, querida? Ele tá com uma doença, não?